Eu какие um chuveiro café, é chuveiro baralho A ruca, bucoiné foi aí Acabado a tequele galo da troca Chufam chufam chupam Le משang 2L Cconstrução Cua, cucarachufam Cicam com uma partidão Subo mais um paladinho мне outro chuveiro comprou vindo o ôn ductro e na índade Chufam chufam Tava chua, chufa, chufa, chufa Quem? Seu bato chufa? Tiomano chufa? Eu estou em melhor carro, que está no way da fila, junta E fa, tem um país, e fa Está pegando qua, está na raza, raza Neste questione, é difícil de encerrar Que está atuar E fala, a primeira é a fata de lá E fala, me não me encoe, fala Então esse de alto é 150 Quando o mundo está fazendo o sarangão E aí A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.